A graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, Deus abençoe aí sua vida, sua casa, sua família, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Mepagev Church Orações, já coloca o teu dedo aí, se inscreva no canal, também habilite aí o sininho para que você receba toda notificação de todo o novo conteúdo do canal, deixe seu comentário, seu like, seu não like também. É importante para que a plataforma entenda que existe relevância naquilo que está sendo feito. Para que a gente possa alcançar assim mais vidas e mais pessoas. Sabe, vamos falar hoje a respeito de engano, a respeito de coisas que tiram o nosso foco do verdadeiro Evangelho de Cristo. Coisas que nos afastam do verdadeiro Evangelho de Cristo. Coisas que nós ouvimos falar que nos afastam, nos tiram do Evangelho verdadeiro de Cristo. Nota que até mesmo uma convicção gerada no ventre da mãe, ela pode mudar de acordo com a influência externa. E a gente está falando disso por causa de João Batista. João Batista, Jesus vai dizer que foi o maior nome da Bíblia. De novo, nascido de mulher, não haveria homem maior do que ele na terra. Mas que no céu seria o menor. Não vamos falar das coisas que João Batista fez e das coisas que João Batista não fez. Mas vamos entender o seguinte, João Batista tinha uma convicção gerada desde o ventre da sua mãe que Cristo era o Senhor, que Jesus era Filho de Deus. Porém, quando ele fica preso e dentro da prisão ele começa a ouvir muitas coisas e muitas conversas, ele começa a se questionar e envia seus discípulos a perguntarem a Jesus, Jesus, és tu o Messias que devemos esperar ou devemos esperar outro? Jesus vai responder para ele, voltem lá e anuncie a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, aquela convicção, aquela certeza que João tinha gerada foi influenciada externamente pelo ambiente onde ele estava e pelas circunstâncias que ele estava enfrentando. Ele pede a seus discípulos para perguntarem se eras tu mesmo o Messias que nós devemos esperar. E o que tem nos tirado essa convicção de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o próprio Evangelho, o poder do Evangelho, a sabedoria de Deus, aquele que pode me livrar e te livrar, aquele que pode me curar e te curar, aquele que pode me salvar e te salvar, aquele que pode me transformar e te transformar. Quais são os assuntos externos? Qual é a influência externa que nós estamos deixando entrar em nós, que está tirando de dentro de nós a verdadeira essência do Evangelho de Cristo? Porque hoje nós não vivemos mais um Evangelho tão genuíno. Existem falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos apóstolos, pessoas que se dizem ser, mas não são, estão se aproveitando das pessoas, tirando o proveito delas, estão trazendo para si enriquecimento, quando na verdade o Evangelho é o que Paulo diz, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Não possuindo nada, mas enriquecendo a muitos. Ou seja, o Evangelho consiste em dar, ele consiste em se doar, ele consiste em se entregar. Paulo está dizendo assim, eu me gastarei e me deixarei gastar por causa da vossa vida e da vossa alma, ainda que vos amando mais, seja menos amado por vós. O Evangelho não tem a ver com enriquecer, o Evangelho não tem a ver com fazer para ser amado, o Evangelho tem a ver que eu amo mais e sou menos amado por aquele que eu amo. Ou seja, isso é Evangelho. O que as pessoas, o que a gente está ofertando às pessoas é verdadeiramente Cristo? É verdadeiramente a palavra genuína do Evangelho? Ou a gente tem manipulado o Evangelho para que as pessoas queiram estar dentro das congregações? Porque é interessante que elas estejam dentro das congregações. A gente precisa parar para pensar nisso. A gente precisa parar para pensar que Evangelho nós estamos entregando, que Evangelho nós estamos exalando. Porque a gente só pode exalar aquilo que a gente está cheio. Mas se nós pervertermos o Evangelho, se nós trouxermos influências externas para o Evangelho, nós acabamos com a essência do Evangelho. E toda a convicção do Evangelho genuína, ela vai embora. Então, essa palavra, ela é uma palavra de reflexão para você. Para que você pare, pense e analise. O que tem sido entregue através do Evangelho? O Evangelho é o que Deus para mudar, para transformar a sua vida, a sua história. Mas a pessoa que ministra precisa ter a vida transformada. Evangelho não trata de enriquecimento, Evangelho não trata de prosperidade financeira. Como assim, pastor? Tiveram homens da Bíblia que foram muito ricos, sim. Mas antes de serem ricos, eles tinham prosperidade espiritual. Eles eram um com o Espírito Santo. Davi, por exemplo, que foi um homem muito rico, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apossou de Davi, possuiu Davi. Davi é um caso de possessão do Espírito Santo. José, que foi um homem próspero, a Bíblia vai dizer que onde José estava, Deus estava com ele. Daniel, que estava na Babilônia, a Bíblia vai dizer que havia nele um Espírito excelente. Ou seja, todas as pessoas que alcançaram grandes coisas, elas tinham, antes de alcançar as grandes coisas, elas tinham o Espírito. Elas tinham a presença de Deus dentro delas e elas exalavam essa presença. Mateus 6, 33 vai dizer, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas, comida, vestida, bebida. Isso vai ser acrescentado na sua vida. Mas quando? Mas quando você estiver buscando de coração o verdadeiro Evangelho, exalando o verdadeiro Evangelho, quando você for próspero em Cristo, quando houver a prosperidade de Cristo, do Espírito Santo sobre a sua vida, haverá também prosperidade em outras áreas da sua vida. Então, por enquanto, Paulo está dizendo assim, Sei ter abundância como sei passar a escassez. Sei ter abundância como sei passar a necessidade. Sei ter frio, sei ter calor. Paulo está dizendo assim, Todas as coisas fui instruído. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso 11, 12, 13. Então, preste atenção nisso. Que Evangelho e que Senhor Jesus, o que você tem deixado entrar dentro de você, qual é a influência externa que tem tirado essa convicção de que Cristo pode fazer e de que Cristo vai fazer sobre a sua vida. Deus abençoe. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe. E vamos juntos fazer o canal crescer. Vamos juntos chegar a mil inscritos nesse canal. Que Deus abençoe a sua casa. E vamos juntos.